Foi concluída neste mês a perfuração do primeiro poço do Campo de Libra, localizado na região do pré-sal, na Baía de Santos. O poço atingiu a profundidade final de 5.700 metros e está localizado a 185 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. Segundo a Petrobras, foram coletadas algumas amostras e um teste vai verificar a produtividade dos reservatórios.